O Madalena Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra O Madalena O que é meu não 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 Nem tampouco se admite Que do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste O Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu O Madalena O Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu Mas fica incerta Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra O Madalena O que é meu não 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 O Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu O Madalena 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 O Madalena